O que é o Corrego dos Coutianos? Passando no Corrego dos Coutianos, no dia 13, eu me detive com um espetáculo que de vez em quando acontece. Foi um monte de resto de imóveis e de coisas velhas. E isso ficou lá vários dias. A indicação dessa sujeira é que o município não está aparelhado para que a população possa levar esses resíduos, que não são resíduos de lixo doméstico, levar para locais adequados, que são os ecopontos. De outro lado, não bastará a gente ter ecopontos na cidade, pois que a população está acostumada a não seguir regramentos. Os ecopontos poderão funcionar se o município estabelecer para a população em geral a obrigação de não colocar lixo que não seja doméstico, em local indevido, como na calçada do Corrego dos Coutianos. Isso vai ser uma tarefa muito difícil, que vai exigir do prefeito uma vontade muito grande de acertar, pois que exigir da população determinados comportamentos é uma atitude que não é eleitoreira. Até a próxima!